O que é o bicho geográfico? O bicho geográfico, ou larva migrans, que é o termo científico, é uma infecção da pele que é causada por uma larva que está presente nas fezes, no intestino de cães e gatos contaminados. Esse verme é do gênero ansilóstomo, então no intestino dos cães e gatos ele está lá sobre a forma de ovos os cães e gatos defecam e liberam esses ovos no solo, principalmente o solo arenoso e lá esses ovos vão virar larvas e em contato com a pele acabam desenvolvendo a doença. O que pode causar o bicho geográfico? A causa do bicho geográfico é exatamente o contato da pele direto com o solo contaminado. Então a pessoa pisa, se expõe com os pés desprotegidos num solo arenoso, contaminado com as larvas das fezes dos cães e gatos. Essas larvas já estão no solo há algum tempo, porque os cães e os gatos depositaram as fezes e os ovos. Os ovos encontraram na areia um solo quente e úmido e com isso se desenvolveram as larvas e essas larvas penetram na pele humana, daí causando a infecção. Existe uma época do ano mais propícia para o surgimento do bicho geográfico? O mais propício é a época que a gente está vivendo mesmo. Verão, esse clima quente e úmido é que é o período ideal para esse desenvolvimento de ovos até larvas no solo. Então a areia, o sol e o clima mais úmido é o que favorece essa transformação. Então atualmente o clima do verão é o clima mais propício para isso. E é quando as pessoas vão mais à praia, tem mais contato com a areia. Quais são os principais sintomas do bicho geográfico? O principal sintoma é a coceira, prurido. O paciente vai notar primeiro uma lesão avermelhada, tipo uma picada de inseto, que foi o local que a larva penetrou na pele. A partir daí, essa larva vai penetrando a pele, vai fazendo túneis, e com isso ela vai fazendo um trajeto linear, sinuoso na pele. Daí o nome bicho geográfico, porque vai formando linhas como se fossem mapas. E isso coça bastante, principalmente à noite. Em casos mais severos, o paciente pode formar bolhas no local. Então os sintomas principalmente são a coceira, esse trajeto sinuoso, que às vezes pode formar bolhas. Os fatores de risco, principalmente, é quem está mais exposto ao solo contaminado, então o solo arenoso. Então crianças, até por terem a pele mais fininha, mais fácil a penetração da larva, estão mais expostos à caixa de areia. Pessoas que trabalham em construção civil, também estão expostos. Pessoas que moram em cidades litorâneas. Todo mundo que possa ter mais contato com areia. São as pessoas que estão mais expostas a ter essa infecção. O bicho geográfico fica somente na pele ou penetra nos órgãos? No humano, a larva fica somente na pele. Ela vai cavando túneis, então ela vai entrando nas camadas mais superficiais da pele. Não chega a invadir sistema linfático, vasos, sangue e para outros órgãos, não. Fica só restrita na pele. Já no cachorro e gato, aí sim o parasita tem outro ciclo. O animal se contamina tanto pela via oral, ingerindo alimentos do solo contaminado, quanto pela via cutânea. A larva também pode entrar na pele do cão e gato. E daí depois vai para o intestino e lá é que vai se desenvolver o ciclo do parasita. Então nos cães e gatos, sim. Pode passar até pelos pulmões, intestino, mas no homem não. É só na pele. Como é feito o diagnóstico do bicho geográfico? O diagnóstico é clínico. Como eu falei, a lesão é bem clássica, é bem característica. São túneis, uma lesão linear de trajeto sinuoso, formando mapas, formando figuras. Então o diagnóstico é clínico. Não há necessidade de exame laboratorial para confirmar, nem exame de imagem, nem exame de sangue. É basicamente clínico. Quais são as partes do corpo mais afetadas pelo bicho geográfico? O bicho geográfico vai aparecer principalmente em áreas que estão expostas ao contato direto com a areia. Então pés é o mais comum. Mas também pode aparecer em outros locais, tipo região das nádegas, mãos, abdômen, braços. Até casos mais raros já tem lesão na face. Então se a pessoa estiver deitada na areia, por exemplo, então toda a parte do corpo pode ser acometida. Mas o mais comum é a região dos pés e das nádegas. Como funciona o tratamento para o bicho geográfico? O tratamento do bicho geográfico é bem simples e bem eficaz. A gente pode usar antiparasitários, do tipo albendazol, que normalmente são três tomadas, a ivermectina, que é uma tomada única, ou cremes à base de tiabendazol, normalmente se usa em torno de uma semana. E o resultado é rápido. Em três dias, mais ou menos, o paciente já vai ter melhora, principalmente da coceira, que é o que mais incomoda. Quais são as possíveis complicações para o bicho geográfico? Complicação se dá principalmente do ato da coceira. Então o paciente coçando acaba levando bactérias que estão presentes na mão para o local da ferida. Então a infecção secundária. E essa infecção pode tanto ser localizada, ficar ali no local da pele, no local que o paciente coça, quanto às vezes pode levar a um problema maior, uma celulite, uma erisipela. Mas tudo gira em torno da infecção pelo ato da coceira. O bicho geográfico tem cura? Sim, tem cura. O tratamento do bicho geográfico tem cura. Tem até alguns relatos que mesmo que não façam tratamento, ele vai acabar morrendo ali na pele sozinho, então que não precisaria tratar. Mas a gente não recomenda que se faça isso porque tem esse incômodo da coceira e tem as possíveis complicações por conta disso. Então o ideal é tratar. E como eu disse, o tratamento é bem eficaz. Então não é um tratamento com tanto risco, com tanto efeito colateral. Então o mais adequado é tratar e ter a cura e evitar as complicações. Sim, a prevenção a gente faz evitando andar descalço, protegendo os pés. Quando for à praia, se for sentar na areia ou deitar, procurar colocar uma esteira, uma toalha, uma canga, para evitar o contato direto. Quando sair da praia, procurar tomar uma ducha fria, para já lavar ali, possível dificultar a penetração da larva na pele. E principalmente os donos de cachorros e gatos têm que procurar sempre tratar o animal, levar no veterinário regularmente, dar os antiparasitários para evitar o ciclo no animal, que é o principal hospedeiro. se levar em local com areia, procurar recolher imediatamente os dejetos, não deixar lá, andar com cachorro ou gato, de preferência, num local da areia, que fique mais em contato com o mar, porque aí fica lavado ali, não dá a chance do ovo virar larva. Então seria principalmente essas as formas de prevenção. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades. E aí